Bom dia pessoal, bom dia! Quase pronta a biquilha do Júnior aqui, nós fizemos ela que vai usar aquela roda dos triciclo elétrico, aqui está a parte de aceleração como eu não acho mais aquele puxadorzinho, esticador de cabo legal, o que eu faço? Eu pego aqui, eu pego um ala e furo no meio dá um trabalho danado, mas fica muito bom para esticar cabo aqui está o regulador do burrinho do freio aqui você regula a altura do pedal aqui onde vai as pastilhas já aplicado no local aqui tudo parafuso de inox com espaçador, agora vai ter mais dois espaçadores aqui para segurar o paralama então, está aqui os pedais feitinhos, aliviados ainda falta aqui a borracha a borracha da pedaleira mas já está quase pronta a biquilha do Júnior que ele mandou fazer diferente aqui por causa da roda que ele vai usar certo? então, já está quase prontinha eu creio que ainda acaba essa semana essa bequilha então, para ele levar embora e ser feliz todos os espaçadores, para segurar parafusados, está vendo? você solta o parafuso e tira o pedal né? olha lá todos os parafusados a biquilha, eu acho que está dando um ótimo resultado vai ficar legal hoje eu vou mandar fazer a mangueira que vem de lá para cá tem que mandar fazer a mangueira não tem como não existe mangueira igual e estamos aí, trabalhando tá bom? valeu um bom dia a todos e uma ótima quarta-feira